Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre cabelos descoloridos aqui no canal. Ai gente, tava no silêncio, acho que a Sky capta minha voz. Eu espero que vocês não tenham se cansado do tema cabelo descolorido e cuidados com cabelo descolorido, porque essa agora é a realidade do meu cabelo e vocês sabem, eu compartilho tudo aqui com vocês e eu quero compartilhar diquinhas que estão fazendo diferença pra manter a saúde do meu cabelo agora nessa etapa, nessa fase mais frágil dele e eu vou compartilhar nesse vídeo, então eu já peço que vocês deixem o like e principalmente que comentem. Tu abriu esse vídeo? Já deixa um emoji pra eu saber que tu passou por aqui. E caso ainda não seja inscrito, é aquela coisa, se inscreve aí que é de graça. A primeira dica que eu dou é diminuir o uso de fontes de calor. Secador de cabelo, chapinha, babyliss, dá uma segurada, porque o cabelo já está fragilizado e o calor realmente detona o cabelo. Eu acho que um cabelo com química, que não sofre tanto a agressão do calor, dura muito mais, tem mais resistência, cresce, desenvolve mais, do que um cabelo que está ali sempre recebendo algum tipo de agressão térmica. E claro, tem que usar protetores térmicos, proteger o cabelo na hora do uso da fonte de calor, mas ainda assim, se tu conseguir reduzir o uso, porque o protetor térmico vai ajudar muito, mas ajuda muito mais se tu não fizer o uso da fonte de calor. É que nem eu, eu estou dando risada que eu lembrei do Julius, né? Eu economizo muito mais se eu não comprar, então, tu ajuda, tu protege muito mais o teu cabelo se tu não usar fonte de calor. Quem sou eu pra falar isso? Que vivo de escova, meu cabelo agora está escovado, mas se vocês estão me acompanhando aqui nessa fase de vídeo todos os dias, isso mesmo, vídeo de segunda a sexta-feira ao meio-dia aqui no canal, então, mesmo que tu não receba notificação, já sabe, almoça aqui comigo. Vocês já viram o meu vídeo aonde eu deixei o meu cabelo secar naturalmente, eu acho que eu vou até fazer mais um vídeo assim, porque eu não entrei em muitos detalhes ali, mas eu não fiz nenhuma fitagem, nenhum dedo liso, eu não fiz nada pra incentivar com que o meu cabelo definisse legal, tivesse uma textura mais estética, a estética. Não, eu deixei, ó, do jeito de secar, secou e está bom. Mostrei aí a textura do meu cabelo secando natural, e essa folga que eu dei de só tratar, eu fiz um tratamento, tudo mais, e deixar o cabelo secar já deu uma grande diferença agora que eu voltei a fazer escova. O meu cabelo não ficou numa textura muito bonita, até porque é muito, um longo período de tempo fazendo escova, então isso muda, assim, a curvatura do fio, a estrutura do cabelo, e também, aliado à química, isso tudo altera. Então, não ficou, assim, num visual minha nossa, hum, que cabelo lindo, maravilhoso, de capa thumbnail de vídeo. Não ficou. Mas no toque ele estava muito gostoso, a hidratação, o tratamento que eu fiz, deu um bom resultado, então eu sentia no toque que o cabelo estava se recuperando, que ele estava respondendo aquele tratamento, embora no visual não fosse tão perceptível. Mas depois desses tratamentos, desta folga da ponte de calor, quando eu voltei a usar o secador, eu vi o meu cabelo muito melhor. Antes eu estava fazendo escova, lavava, fazia tratamento, escovava, e as pontinhas estavam cada vez mais espigadas. Eu dei esse tempo e agora as pontinhas já estão aqui mais curvadinhas, mais encorpadas, mais jeitosas. Se tu não pode abolir completamente, eu não posso, a fonte de calor, então diminui o máximo que tu puder. O dia que tu não precisar, assim, nossa, não é essencial que eu passe uma chapinha, não é fundamental que eu faça uma escova, não vou apresentar um trabalho, não vou numa reunião, não vou sair de casa. Então, dá essa folga pro cabelo, que isso vai ajudar muito. Vai ajudar em toda a saúde do cabelo, em toda a estrutura do fio, mas, no meu caso, e eu acredito que no de vocês também, será ainda mais perceptível, mais visível nas pontinhas. Tu vai ver uma diminuição da quebra do cabelo aqui nas pontas, aquele aspecto espigado diminuir. Então, vale a pena, sim, diminuir o uso de fonte de calor. Segunda diquinha, cronograma capilar. Gente, eu já fui muito mais dedicada ao cronograma capilar do que eu sou hoje em dia. E, assim, faz uma grande diferença. Quando eu terminava um cronograma capilar e já iniciava outro, o meu cabelo se desenvolvia, era cheio, ele encorpado, mesmo com muita química, mesmo com muita fonte de calor, o meu cabelo respondia bem e tinha uma outra saúde, uma resistência muito maior do que agora que eu estou aí meio que atirada nas cordas. Acontece que depois que eu parei de descolorir o meu cabelo, e principalmente depois que eu fiquei ruiva, o meu cabelo ficou mais forte e eu meio que me acostumei a não ter uma dedicação tão intensa, uma rotina de cuidados tão regradinhas. Então, agora, eu preciso readquirir essa rotina. Estou fazendo o meu melhor para não falhar com cronograma capilar. Então, eu sei a diferença de um cabelo com cronograma capilar e um cabelo, assim, vou fazendo o que eu achar que vai e dá certo. Dá resultados, mas com cronograma capilar montadinho, o resultado é ainda melhor. Como assim eu terminava um cronograma capilar e iniciava outro? É o seguinte, eu faço meus cronogramas capilares de quatro semanas. E daí, eu pensava assim, ah, eu vou fazer um cronograma capilar só de receitinhas caseiras. Então, por quatro semanas, eu fazia hidratação com leite, hidratação com mel, com creme de leite, eu fazia essas coisas mais da cozinha mesmo, até tratamento com ovo eu fiz no cabelo. Daí, agora, no próximo cronograma capilar, eu vou fazer tratamentos com máscara de potão. Daí, eu usava só máscara de potão, mas sempre focando em ter bem estabelecido as etapas de hidratação, nutrição e reconstrução. E aí, tu faz essas etapas, a frequência delas, conforme a necessidade do teu cabelo. O meu cabelo descolorido, ele precisa de duas reconstruções no mês. Então, na primeira semana e na terceira semana, eu faço reconstrução, além das outras etapas do cronograma capilar. Antes, quando o meu cabelo não era mais descolorido, eu focava muito na hidratação. Agora, com a descoloração, além desse aumento de reconstrução, eu foco também muito na nutrição, que ajuda muito na manutenção da saúde do cabelo. Do cabelo ter esse peso aqui, ó, de cabelo saudável, vem da nutrição. Terceira dica, muito bacana, muito importante. Tu faz descoloração, então, tu tem que adquirir essa rotina. Humectação com óleo de coco. Gente, o óleo de coco dá uma resistência, uma força pro cabelo, que vocês não têm noção. Antes, quando eu usava o cabelo lá bem mega descoloridão, quase platinado, eu fazia uma equitação com óleo de coco, eu dei uma exagerada, eu fazia três vezes na semana, não precisa tudo isso, até porque, com tanta intensidade, a estrutura do teu fio vai mudar, tá? O óleo de coco alisa o cabelo, sim. Já tem um vídeo falando sobre isso. Bom, então, uma vez por semana, já é mais do que suficiente pra ti que faz descoloração ou algum tipo de química agressiva. Faz a humectação noturna. Tu passa o óleo de coco no cabelo antes de dormir e lava o cabelo no dia seguinte. Todo esse período da noite do óleo de coco no cabelo, gente, vai nutrir, vai dar força e resistência pro cabelo aguentar ali as químicas que tu quer tanto fazer. Então, sim, eu voltei com uma equitação. Não estou apenas usando óleo de coco, também estou usando óleo de amêndoas, mas se tu só pode escolher um, prioriza o óleo de coco. Diquinha número 4, queratina. A que eu uso e eu gosto bastante é a queratina líquida Daniele Gold. Eu gosto porque dá o resultado de reconstrução, é uma queratina que tu vê o resultado do cabelo se recuperando, assim, num período bom, tu não precisa usar muito tempo. Ali nas primeiras aplicações tu já vai vendo teu cabelo se fortalecendo. E também ela é muito prática de usar, porque ela é um spray. Então, tu saiu do banho, tá com o cabelo molhado, dá aquele spray da queratina no cabelo. Ou então, tu quer fazer um tratamento capilar de reconstrução, tu põe a máscara, põe um pouquinho da queratina ali, um spray, mistura, faz a reconstrução. Ela é prática nesses dois sentidos. Como tu quiser usar, vai ser fácil de usar. E tu vai ver um resultado bacana aparecendo no teu cabelo. Cuidado, queratina dá o efeito rebote. Excesso de queratina enrejece os fios. Dificilmente um cabelo poroso, descolorido, vai ter um efeito rebote, assim, muito rápido. Mas, a gente também cai naquela de, ai, meu cabelo é leporoso, meu cabelo é descolorido, meu cabelo é quebradiço, ele precisa muito de queratina. E a gente não vê que o cabelo já tá respondendo, já não precisa de tanta queratina, com tanta intensidade, com tanta frequência, e a gente continua ali. E, às vezes, a gente fica, ai, minha nossa, tá rígido, precisa de mais queratina. Não, ele precisa de uma de folga um pouco, entendeu? Tem que saber estar sempre avaliando a situação do cabelo. É uma ciência. Gente, não posso esquecer, e nem vocês, deixa o like aí, deixa um comentário, e vídeo de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Quinta diquinha é não lavar o cabelo todos os dias. Um cabelo que tá descolorido, que tá ali mais pra poroso, eu tô dando essas dicas pra um cabelo que passou pela descoloreção, e que ficou ali meio fragilizado, né, não tá lá 100%. Então, um cabelo que tá poroso, ele é mais seco. Todo cabelo descolorido, mesmo aqueles que tão legal, que tão em dia, eles são mais secos. Então, tu não vai ter uma oleosidade excessiva que te obrigue a lavar o cabelo todos os dias. Mas, às vezes, as gurias fazem descoloreção daqui pra baixo, ou luzes. Então, a raiz mais natural, ela é, sim, mais oleosa. Então, o cabelo vai estar seco aqui no comprimento e pontas, e a raiz vai ser oleosa. Já passei por isso. É complicadinho, é chato, mas, se tu conseguir segurar pra não lavar o cabelo todos os dias, vai ser também de grande ajuda. Um dos motivos, o meu aqui, moro no sul, né, agora tá o calor do capiroto, socorro Deus, mas, no inverno, é bem gelado, é bem frio. Eu vou tomar banho quente, vai ser aquela água escaldante na cabeça, no cabelo, tudo mais. E vocês sabem, fonte de calor também não é só o secador, chapinha, babyliss, também é a água quente do banho. Se tu enxaguar o cabelo, se tu não consegue tomar banho gelado, mas se tu conseguir enxaguar o cabelo com água gelada, já vai ajudar muito. Eu faço isso, até mesmo no inverno, só enfio a cabeça ali embaixo, me congelo toda, mas dou aquela última enxaguada com água mais fria. Voltando, não lavando o cabelo todos os dias, ele não sofre essa agressão térmica da água quente. Ah, mas eu não tomo banho com água quente. Legal, mas o cabelo descolorido, ele fica mais frágil quando está molhado. Então, escovar um cabelo molhado pode dar quebra, ele pode ali, começar a ficar mais elástico, dá uma fragilizada. O momento do cabelo molhado, ele é bem frágil. Então, se tu reduzir esse momento, vai ajudar bastante. Lava um dia sim, um dia não, já é legal porque tu não vai ficar com a cabeça suja e também não vai estar ali todo dia molhando o cabelo porque ou tu vai usar uma fonte de calor para secar ou teu cabelo vai ficar molhado por um longo período ali, um período mais prolongado de tempo e ele molhado está mais frágil. Sexta diquinha, essa é uma que eu gosto bastante e que eu faço já há um bom tempo e ajuda bastante que é usar xampus de reconstrução porque o cabelo descolorido ele precisa de reconstrução mas tu faz ali o teu cronograma capilar tem a etapa de reconstrução duas vezes por semana tal mas se toda vez que tu lavar o cabelo tu usar o xampu não precisa ser o condicionador também, tá? E as máscaras tu faz na etapa do cronograma mas se toda vez que tu lavar o cabelo o xampu já der aquela leve reconstruída também vai dar uma grande diferença no resultado final na força do cabelo na resistência dele porque tudo que a gente quer é que ele não quebre, né? Mas entro numa questão xampu reconstrutor desses de mercado mesmo das linhas comerciais que são mais suaves não vai me comprar um xampu de alta performance reconstrutor que daí vai dar efeito rebote daí tu vai ter que fazer rodízio de xampu também eu tô falando naquela dica assim que tu usa sempre o mesmo xampu compra um de reconstrução ali comercial mais levezinho mesmo vai fazer a diferença sim sétima dica essa eu não estava fazendo comecei agora e sim dá pra ver a diferença também já dá pra ver o cabelo bem melhor bem mais com esse peso assim com esse balanço com brilho já não tem mais aquele aspecto de olha aqui eu fui descolorido e tô toda palhaçada não tá mais que é usar máscara toda vez que lavar o cabelo eu estava ali muito acostumada da minha época de cabelo sem descoloração de usar xampu e condicionador correr pro abraço e o cabelo tava lindo maravilhoso não é mais assim agora é um cabelo descolorido então é xampu máscara e condicionador toda vez que lavar o cabelo então é legal quando for comprar uma máscara priorizar aquelas que tem ação de um minuto ação rápida no máximo três minutos porque daí mesmo durante o banho tu não precisa sair do banho colocar uma touca térmica fazer meia hora de máscara na cabeça não é toda vez que a gente lava o cabelo que a gente vai ter esse tempo então quando tu tem que fazer o tratamento ali debaixo do chuveiro mesmo se tu tiver uma máscara de ação rápida vai ser joia oitava dica não é sempre que eu faço mas eu sei que quem faz tem bons resultados por isso que eu estou tentando aprimorar adquirir incorporar na minha rotina o pré-pull pré-pull pode ser tanto com máscara quanto um óleo então assim quando tu faz uma equitação noturna é também um pré-pull porque quando tu for lavar o cabelo já tá ali com o óleo de coco e tatatá quando eu não faço uma equitação pra mim é mais difícil fazer a máscara porque eu não gosto da textura do cabelo assim aplicando a máscara nele seco tem muitas gurias que fazem o pré-pull assim pegam aplicam a máscara no cabelo seco deixam 5 minutinhos e vão pro banho lavar o pré-pull é isso aplicar uma máscara ou um óleo no cabelo antes do banho pra proteger ali do da agressão do shampoo de tudo mais do calor da água e tudo gente quanto mais protegidinho tiver o cabelo melhor ele vai responder e mais bonito ele estará por que que eu não faço o pré-pull com muita frequência eu esqueço gente sabe eu não tenho assim também ai vou tomar banho tal hora então tanto tempo antes eu vou fazer o pré-pull às vezes eu digo não peraí vou lavar o cabelo agora eu não quero esperar mas eu não fiz pré-pull ai azar vou lavar entendeu então tá um pouquinho complicado de eu adquirir esse hábito mas se vocês conseguirem vocês vão curtir a minha sobrinha Patrícia faz pré-pull e dá pra ver bem que o cabelo dela mesmo descolorido loiro ele está desenvolvendo e crescendo assim que é uma maravilha acompanhem ela lá também que vocês vão ver a diferença que faz na saúde do fio nona dica que também é uma assim que eu preciso aprender que é cuidado ao manusear o cabelo gente vai escovar o cabelo começa aqui de baixo depois até chegar aqui em cima desembarassando bem vai lavar o cabelo lava com calma suavidade vai usar a toalha vai com gentileza gente eu não tenho muita paciência né já deu pra ver que eu não tenho muita paciência por isso que eu não faço pré-pull eu também não tenho muita paciência então assim quando eu vou escovar o cabelo já escovo daqui pra baixo daí dá um cistalo eu vejo que não deu muito certo quando eu lavo o cabelo é na brutalidade eu quero que a cabeça bem limpa quando eu saio do banho eu saio esfregando a toalha e gente pra que né pra que judiar do cabelo que ele já tá ali todo frágil como eu digo quando o cabelo tá molhado é o momento em que ele está mais frágil e daí tu ainda faz tudo isso segura essa periquita eu preciso segurar a minha porque é algo simples de se fazer e também ajuda muito no resultado final e por último a diquinha número 10 é tomar vitaminas gente assim as vitaminas a gente se alimenta né nem sempre a gente tem uma alimentação muito saudável mas aí a gente tá se alimentando a gente ingere as vitaminas das frutas dos alimentos e tudo mais e o organismo manda essas vitaminas pros órgãos vitais manda pro cérebro pro coração pulmão papapá quem que fica por último pele unhas e cabelo então tu tem que adquirir vitaminas assim que sobre uma quantidade legal pra unhas peles e cabelo tu consegue ter uma alimentação tão fabulosa que isso já aconteça legal eu não consigo né se vocês me acompanham lá no canal de vlogs vocês viram que a minha geladeira é vazia só tem ovo dentro da geladeira então tomar vitaminas ajuda é uma suplementação é um plus cuide da tua alimentação beba bastante água cuide da tua saúde e faça uma suplementação com vitaminas também que faz diferença quando eu tô tomando vitaminas eu vejo mesmo que a raiz do cabelo começa a aparecer bem mais rápido o retoque da raiz precisa ser feito com maior frequência então sim vitaminas fazem diferença e se tu também tem dicas que eu não mencionei aqui no vídeo deixa aqui nos comentários porque vai me ajudar e vai ajudar quem estiver assistindo o vídeo também e de repente eu posso fazer uma segunda edição desse vídeo aqui com as tuas diquinhas também não esqueçam do like do comentário e de que aqui tem vídeo de segunda a sexta às sextas ao meio dia fiquem todos com Deus se mantenham saudáveis beijinhos faltam 17 dias para o outono para o outono para o outono e aí